oclusão clássica, vamos dizer, que foi estudada por Paine, por Peter Thomas, também tem um livro do Schillingburg, falando sobre essa oclusão, e é estudada já há muito tempo, e sofreu algumas modificações na maneira de interpretar essa oclusão, mas são os mesmos conceitos, então é o que a gente está aprendendo. E eu queria dar um link para a gente entender melhor para os dentes que a gente está esculpindo, pacientemente para os desenhos que a gente tem, tentando reproduzir cada inclinação de cada cúspide, para tentar entender o porquê dessas inclinações. Quando a gente vê o primeiro pré superior, e a gente vê que ele tem essa inclinação pramesial, esse aqui é o primeiro pré superior direito, 14, então ele tem essa inclinação pramesial, e aí a gente começa a pensar, pô, essa cúspide lingual é cúspide de trabalho, as VIPs são cúspides de trabalho, as vestibulares inferiores e as palatinas superiores, isso aqui é palatina superior ou lingual, né? Então, por que ela tem essa viradinha pramesial? Aí a gente vê lá no FURG que essa cúspide encosta ou tende a encostar na fósula distal do primeiro pré inferior, ali tem uma fósula, né? Aí o pré tá meio fora ali, e aí a viradinha vem e encosta, ou tende a encostar dentro da fósula distal, né? Graças a essa viradinha aí. Quando a gente vê essa cúspide gigante aqui do molar, é uma cúspide... Tem um alarme aí, corre lá! Quando a gente vê esse molar aí, com essa cúspide gigante aqui, a mesiolingual, a gente fala que a maior cúspide é mesial lingual, e lingual é palatina, VIPs, VIPs, essa é uma cúspide de trabalho, ela tritura o alimento, pô, essa cúspide é tão grande, pô, por quê? Porque ela simplesmente tem que encostar no centro do maior dente, da maior ozal que a gente tem, o primeiro molar inferior, penta cuspidado, né? Penta cuspidado. Bom dia, Marcelina, e você quem que eu agora? Então, estamos aí entendendo o que acontece no centro deste Y aqui, ou nesse W, desse primeiro molar, cúspide de mesiolingual, ela vem e toca três pontos aqui, um triangulinho, é o apoio máximo desse músculo macéteripiterigoideu medial, essa pressão temporal também, 100 kg, é o principal distribuição de força, é nesse dente, porque é a maior cúspide, dentro do maior dente, totalmente alinhado com as musculaturas aqui, tá? É a máquina de triturar, é essa. Portanto, a gente extrai os primeiros molares, que são um dos primeiros dentes que aparecem na boca, permanentes, com seis anos de idade, ele já aparece lá atrás dos dentes descidos, porque é muito importante quando ele encosta no outro, ele define a dimensão vertical daquela pessoa que vai perder outros dentes, vai perder, vai perder, mas sempre lá atrás vai ter esse apoio, falando, vai, perde a vontade, porque a dimensão vertical é uma cadera antiga. Então, é um dente muito importante nos primeiros molares, superior e inferior, porque um não faz nada sem o outro, né? Então, da mesma forma, a gente fica pensando, pô, por que que tem três cúspides? Por que essa vestibulária é tão grande, né? Por quê? Porque ela trabalha, né? É por isso que a natureza fez as vestibulares maiores e tudo mais. Então, no inferior, vips, né? São três cúspides. E esse centro aqui, ele tem a mesma função que esse aqui. A cúspide mesiolingual, assim como aqui vem a mesiolingual do primeiro molar superior, nesse centro aqui também vem a mesiolingual do segundo molar superior. A mesma função. Uma grande cúspide mesiolingual, superior, que elas são predominantes naqueles dentes, no primeiro e no segundo vindo no centro. Tanto do primeiro quanto do segundo. Formando essa chave de oclusão molar. Se eu falei agora, molares, né? Chave de oclusão molares. Agora os dois estão bem encaixadinhos. Então, é interessante quando você começa a associar a forma com a função. esse sulco, quando a cúspide está aqui ocluída, a mediana, quando fizer lateralidade e a gente quiser triturar o alimento, a mediana vai passar por aqui. É um sulco de trabalho. Quando a mesiolingual estiver aqui e triturar o alimento, para o lado esquerdo, a mediana vai passar por aqui. Sucos de trabalho. Geralmente, o sulco de trabalho é assim, retinho, para frente, mastiguei para lá. Aqui também, retinho, para cá, mastiguei para cá. São sucos de trabalho. No superior, o sulco de trabalho vai para vestibular. No inferior, o sulco de trabalho vai para lingual. É interessante isso. Geralmente, quando os sulcos são assim, tortos, como esse, ou como esse, que são inclinados, são sucos de balanceio. Quando o dente escapa, mas é o outro lado que está trabalhando, ela tem que passar por ali sem trombada. Por isso que existem esses sulcos inclinados, que são sucos de balanceio. só dando um link da anatomia com a fisiologia oclusal. Muito bem. Olha lá aqueles dentes. Aqui, essa grande cúspide que vai ocluir aonde? No centro do primeiro molar inferior fazendo o tripoidismo. Essa também, que cúspide, vai ocluir no centro do segundo molar inferior para fazer tripoidismo. Essa mediana vai fazer tripoidismo lá em cima, no primeiro molar superior e vai receber um tripoidismo aqui no meio desse y, da cúspide mesolingual. Por isso que tem tantos pontos de contato. Todas cúspides de trabalho deveriam trabalhar. No caso, são as vestibulares inferiores, os pontos de contato vão estar tudo aqui, a gente vai ver, nas vestibulares inferiores. E vão estar no meio do dente aqui, porque quem fez esses contatos foram as cúspides palatinas superiores, que quando fecha, acontecem esses dois contatos simultâneos, da lingual e da vestibular. de uma forma resumida, a gente começou memorizando que os inferiores tocam na mesial dos superiores. Essas vestibulares inferiores, elas vão ocluir lá na mesial dos superiores. e a gente começou a estudar isso aí, no caso, que é dente a dois dentes, as linguais tocam na distal dos inferiores, os superiores tocam na distal. E eu comecei a falar sobre tipos ou padrões de relacionamento interdental entre as arcadas. Como que existem tipos de relacionamento? O básico que eu posso dizer existe classe 1, que é a oclusão normal. Oclusão com o primeiro molar e no primeiro molar chave de oclusão. Existe um trespasse aqui, dente superior, dente inferior, encostando, quase encostando aqui atrás, um trespasse que a gente tem o guia incisivo, que é tão importante para a proteção mútua. O guia canino, tão importante para a proteção dos posteriores durante a lateralidade. Isso é classe 1. Todos gostaríamos de ter de ser classe 1, oclusão normal. Isso é muito benéfico aqui para o funcionamento. Classe 2, ou a maxila cresceu demais ou a mandíbula cresceu de menos. Se vocês procurarem a foto do Noel rosa, vocês vão ver que ele era um cara muito classe 2. O queixo ele não tinha. O queixo e o pescoço parece que era uma coisa só. Então, aquela vestibular aqui dos inferiores ficou muito para frente. Isso daí, classe 2, pode ser um problema hereditário, pode ser causado por maus hábitos, chupar chupeta, chupar o dedo. empurra os dentes para frente e queria um overjet muito grande. Às vezes, um overbite também muito grande. No caso de mordida profunda. Tudo isso é classe 2. É que ou aumentou o overjet ou aumentou esse overbite, esse transpasse. Existem inúmeros tratamentos para isso. Inclusive, a gente vai fazer alguns aparelhos na ortodontia no semestre que vem. E, por último, classe 3. Quando aí a mandíbula cresceu demais ou a maxila cresceu de menos. Então, classe 3 pode ser um problema geralmente hereditário. Geralmente hereditário. Então, é ruim tanto o classe 2 quanto o classe 3 porque a guia incisiva não funciona bem. Ele precisava ter o dente na frente dos inferiores. Mas, não tem. Está atrás. Essas pessoas não têm guia incisiva. Portanto, não tem proteção mútua. É muito mais desgaste nos dentes posteriores. A ATM sofre muito mais. Restaurações dentes quebram muito mais. E, geralmente, acompanha dor de cabeça. alguma sintomatologia também de ruídos durante o movimento mandibular. Então, nós estamos estudando em oclusão classe 1. A oclusão ideal. A oclusão que todos nós gostaríamos de ter. Inclusive, com oclusão cêntrica. Então, os pônderos centralizados aqui primeiro, primeiro pré com primeiro pré, segundo com segundo, primeiro molar com primeiro, um trespasse de mais ou menos 50% do dente. Então, tudo com proteção mútua. Tudo isso faz parte de uma oclusão ideal. Contatos bilaterais simultâneos, ou seja, quando eu fecho, os dois lados encostam ao mesmo tempo. não tem alguma coisa que toca primeiro. Contatos bilaterais simultâneos é uma característica de uma oclusão ideal. Então, eu estou num processo de memorização aqui da oclusão dente a dente. Dente a dois dentes. Dente a dois dentes. que 95% da população que possui oclusão normal, ou seja, que é classe 1, 95% tem esse tipo de oclusão. Em que, por exemplo, o primeiro pré inferior está ocumindo a cuspede de trabalho dele entre os dois dentes superiores. não sei se vocês viram o esqueminha. Estou fazendo vídeo ainda, não fiquei feliz. Estou fazendo de novo. Mas, então, cada dente inferior aqui indo entre os dentes superiores. Entre os dentes superiores. Não vou mostrar isso, vai ficar difícil. Depois do vídeo. Muito bem. Então, olha lá esse segundo pré indo entre os dentes. A cuspede de trabalho aqui, ela consegue dois pontos. Dois pontos, porque toca na crista marginal de um, na crista marginal de outro. A cúspide na aresta longitudinal mesial, na aresta longitudinal distal, vai lá e toca nos dois dentes. Certo? Nos dois dentes. É uma oclusão dente a dois dentes. Então, segundo o Paine, que chamou essa oclusão, de cuspede crista, porque crista barra fossa, porque tem alguns contatos na fossa, mas basicamente em crista. Então, esse pré-inferior aqui, esse pré-inferior, ele vai entre os dois dentes superiores, tocando na crista. Só que no canino, não tem oclusal. Aqui, a gente não encosta, por isso, só um ponto. segundo o pré, entre os dois dentes. Molar, a cuspede médio vestibular, entre os dois dentes. Aí, finalmente, a mediana, a mediana tem o primeiro tripoidismo aqui, que eu acabei de falar, no centro do molar superior. Aí, depois, a cuspede distal, nesse tipo de exclusão. Alguém está escrevendo ou datilografando? Está algum barulho aí? Valeu. Alguém está mexendo em alguma coisa que não está dando certo. É, está um barulho. Valeu. Alguém desligou. Então, temos aqui a cuspede médio vestibular do segundo molar inferior, né? Também indo ali entre os dentes, né? Entre os dentes, aqui na região cinco, cinco com cinco, né? E seis com seis, aí vindo... aqui no centro do molar, a disto lingual vindo na fósfora central do segundo molar superior, né? Então, a primeira entre os dentes, a segunda entre os dentes, a terceira entre os dentes de novo, aí a mediana no centro, aí depois entre os dentes, aí a última no centro de novo, do último dente. É só para memorizar essa sequência que eu fiz, tá? Muito bem. E... O mesmo acontece com as PSs, palatinas superiores, que vão encostar nos inferiores, só que aí acho que a natureza foi mais sábia, né? Eles tiveram mais tripoidismo, né? Eles conseguiram ter uma viradinha na cúspide ali e em vez de tocar entre os dentes, que causaria uma cunha entre os dentes, uma tendência de separar os dentes, essa cunha não é muito boa para o periodonto. O periodonto foi feito para força vertical, lateral, pode danificar. Ainda mais se você perde algum dente, essa força entre os dentes pode querer separar os dentes. Perder o molar, o segundo pré tende a distalizar. Se tiver um contato anamesial entre os dentes, torne, 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 cunha, quando eu vi, o pré-molar foi para distal. Então, segundo alguns autores, essa força de cunha entre os dentes é ruim, mas aqui a natureza foi sábia, ela não foi entre os dentes, ela foi exatamente na fossa, tem mais equilíbrio oclusal, três pontos formam um plano, o dente fica estabilizado. Só que, no caso do primeiro pré, é polêmico, porque muitos autores, como Paulo Cano, Hilton, Riquieri, não tem ponto de contato nessa lingual, e eu, como eu já disse, sempre fico olhando nas pessoas, se toca ou não toca, e realmente muitas pessoas não tocam essa lingual. Eu acho que o primeiro pré, a lingual dele, está ainda virando cúspide de verdade, ainda não cresceu, ainda não, a gente tinha um cingulão no canino, um cingulão no canino, e já tem uma cúspide aqui, mas ela ainda não está boa, ainda, não vai mastigar, ocluir 100%, aí no segundo pré, sim, já apoia a mastigação. A mesma coisa acontece no inferior, a gente tem o canino com o cingulo. No primeiro pré, tem uma cúspide lá que praticamente não serve para nada, ela já nem é de trabalho, nem vai ser, porque é a vestibular que é de trabalho agora, mas mesmo para cortar, ela não serve muito, ela é muito pequena, então o primeiro pré, ele tem essas cúspides linguais caminhando para ser funcional, mas ainda não é tão funcional, eu acredito que seja isso, mas eu sempre olho no lado, na arcada da pessoa, do lado esquerdo, oclui, do lado direito eu vou ocluir também, respeitar o mesmo padrão que a pessoa tem de oclusão para ter os mesmos toques e distribuir igualmente as cargas mastigatórias, então, se de um lado encosta, do outro lado provavelmente tem que encostar, se de um lado não encosta, essa cúspide lingual aqui que eu estou falando, do primeiro o pré-molado, do outro lado eu vou respeitar a altura, fazer da mesma altura que esse primeiro pré, talvez quase encostando, certo? Aí todas as outras, aqui, olha lá, bem também na fossa, aqui, que beleza, tripoidismo, mais estabilidade, isso diminui um pouco aquela força de cunha que os dentes inferiores estavam causando lá no superior, pelo menos a lingual aqui está estabilizada, o dente não vai se movimentar, tem três pontos na lingual garantindo a estabilidade do posicionamento daquele dente, então, isso aqui minimiza a oclusão entre os dentes que está acontecendo no inferior, o que está acontecendo bem aqui, entre as cristas, esse contato minimiza esse problema de contatos entre as cristas que os inferiores estão causando no superior, então, aqui, tripoidismo, ali, tripoidismo, a mesiolingual a gente já falou, é a chave de oclusão, pá, no centro do molar inferior, tripoidismo, aí, só lá na disto lingual é que assume, vamos dizer, esse tipo de oclusão que cai entre os dentes, entre os dentes, entre o primeiro e o segundo molar inferior, vai ter ali, olha lá, dois pontinhos, quatro com quatro, olha lá, ela está encostando bem entre os dentes, aí, você pode afirmar, olha lá, agora, eu tenho certeza que essa oclusão é dente a dois dentes, se você vê só o contato embaixo, se você está vendo só o contato embaixo, então, você já sabe que é dente a dois dentes, né? Muito bem, e aí, de novo, a grandona, como eu já falei, lá no centro do molar, tripoidismo, de novo, e mantendo, mesmo as características do primeiro molar superior, a última cúspide, a disto lingual, ela tende a encostar entre os dentes também, como aqui, tá? Então, se tiver o terceiro molar, fica dois pontinhos ali, e dois pontinhos, aqui também, né? Bipoidismo. Porém, existe também uma questão, nessa região aqui do segundo molar, do segundo molar, aumenta um pouco a curva de SP, sabe? O dente, ele começa a curvar demais, e muitas vezes, o segundo molar, e o terceiro molar já não tem aquele encaixe, que é uma beleza também não, viu? É uma oclusão, geralmente, principalmente, esse último contato aqui, esse último contato, quase que não acontece mais, porque existe uma curvatura, e o inferior, às vezes, não acompanha, tá? Então, vai variar, você sempre vai observar o que acontece em cada lado do paciente, mas essa é a oclusão clássica, tá? Difundida pelo Schillingburg, no caso do relacionamento dente a dois dentes. Então, no molar aqui, nós temos dois pontos, Três pontos aqui, são cinco, né? Aí, a cuspe mediana, a mesio vestibular do inferior, que é essa daqui, que eu tô com o mouse, vai tocar entre os dentes aqui, então vai ter mais um ponto de contato aqui, né? A mediana vai ter três pontos aqui, e a distal não encosta, né? A distal não encosta. Então, somatizamos no molar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos de contato, segundo o Schillingburg. Nos livros, como eu falei, mais modernos, diminuiu para oito pontos nessa oclusão. Acredito que não tenha diferença funcional, nove pontos ou oito pontos. Não vou falar que um está certo ou o outro está certo, eu acho que são só interpretações diferentes da natureza, certo? Então, para nós aqui, que estamos seguindo o Schillingburgão com o queijo, vamos considerar nove pontos de contato no molar. Numa oclusão, o quê? Dente a dois dentes. Ok? Olha lá, esse molar inferior aqui, indo entre os dentes, a cuspe de mesio vestibular indo entre os dentes. Então, temos um ponto no pré e outro ponto no molar. A mediana, indo lá em cima, três pontos, então, tripoidismo, chave de oclusão. A distalzinha aqui não tem função. Não tem função. Então, quando vem o superior, o superior, já no inferior, temos três pontos. Três pontos aqui também. Então, essa cúspide, a distal, tende aí entre os dois dentes. Ela vem ali. Certo? A distal entre os dois dentes. Muito bom. Dúvidas, pessoal? Alguma dúvida, não? Ah, eu tenho. Então, pergunte. É assim, por exemplo, uma pessoa que usou dentadura, uma dentadura mal feita durante décadas, que não batia assim, chave de oclusão direitinho, tudo certinho. aí, ela vai, a gente faz toda certinha com a chave do oclusão toda bonitinha. Vai mudar? O que vai mudar para essa pessoa? Porque eu entendo que na mordida, por exemplo, o formato do osso vai ficar tudo certinho para encaixar para a pessoa. Mas isso, na mastigação dela, vai mudar alguma coisa? O que muda? Ou a pessoa não se adapta, vai ter que ser feita como era antes? Olha, a dentadura prostitotal é uma das próteses que mais mexem com a mordida da pessoa. Então, quando a gente vai fazer um dente, a pessoa já tem uma oclusão, a gente vai verificar como que está aquela oclusão, a gente vai tentar ver o melhor possível para ocluir no superior, então, você tem tudo pronto ali, dimensão vertical, o formato, o tamanho dos dentes, está tudo ali fácil para você seguir. Sim. Quando você vai fazer uma prótese total, é mais difícil, teoricamente. É, foi o que eu pensei. Porque, além de você mexer com a dimensão vertical, pode ficar muito baixa, pode ficar muito alta, além de ter que ter a moldagem dos músculos todos em volta, porque se a prótese invade algum músculo, ela não consegue usar. Se, por exemplo, você faça assim e a prótese solta, é sinal que ela está invadindo o músculo. então, a moldagem que foi feita, que deve ser feita como uma moldeira individual, uma moldeira que já parece a dentadura, ela molda os músculos. Se não for feita essa moldagem funcional, que se chama que molda os músculos, o dentista puxa tudo, para justamente ver o limite do músculo e a área chapeável que é onde vai a dentadura. isso daí é o primeiro passo, encaixar direito e não machucar. O segundo passo é você ter uma dimensão correta. Terceiro passo, a dimensão correta vai influenciar a pronúncia. Se estiver muito alta, tudo bem? Eu não consigo falar desse jeito. Está muito alta. Vai a deglutição. Então, a dimensão é um monte de coisa que influencia. Aí, por último, é a posição correta da mastigação, que é a relação cêntrica que o dentista tem que achar. O dentista tem que descobrir onde é o centro sem ter nenhum dente para guiar ele. Então, se a pessoa desliza para frente um pouquinho na hora que ela morde e ele acha que está correto, ele fixa tudo aquilo, os dentes vão estar encaixando perfeito. Nossa, lindo, maravilhoso, sorriso. Porém, o queixo dela para ela conseguir ficar bonita vai ter que estar para frente. E ela talvez fale, nossa, está bonita, está bonita. Ela não está percebendo que ela tem que morder para frente para ficar bonito. Porque quando ela volta para o normal, aí parece que ficou bem tusso. Parece que os dentes da frente estão lá parados e a mandíbula veio para trás. Na verdade, essa era a mordida certa. Essa é a mordida que lhe voltou aqui um pouquinho. Então, o dentista devia ter fixado aquilo naquela posição, sem contar que o paciente pode mudar para a esquerda e fixar. Aí, todo dia, para ficar bonito certinho, tem que mudar um pouquinho para a esquerda. Aí, fica bonitinho a dentadura. Isso aqui vai prejudicando a TM. Outra coisa, no decorrer dos anos, 10 anos, a dimensão da prótese era isso. Depois, ela caiu para isso. Está tudo enrugado, os dentes, tudo gasto. Então, a posição da mandíbula que devia estar assim, foi fechando, foi fechando, foi fechando, foi fechando, começa a pressionar atrás. Aí, vai gerar também burro de cabeça, zumbido, porque a dimensão está baixa. Então, quando refaz uma dentadura, primeiro, tem que seguir todos esses passos, uma boa moldagem para não machucar. Depois, uma boa dimensão vertical para conseguir falar e mastigar. Depois, a posição correta da mordida para ela estar na posição certa quando ela fecha. E aí, sorrir com naturalidade, sem ter que pôr o queixo para um lado ou para o outro para os dentes encaixarem. Então, aí, influencia até na dentadura estar mais firme, porque está tudo funcionando direito, a oclusão, os dentes estão encaixados. Quando ela movimenta para a esquerda, não tem guia canina, um dente maior aqui. Quando ela movimenta para a direita, todos os dentes encostam, porque com a dentadura tem que ser assim. Não é igual a gente que faz assim e desencasta as de trás. Com a dentadura é feito para mastigar tudo, então, oclusão para a prótese total é diferente. A gente não vai conseguir tripoidismo em dentadura, porque os dentes não têm cúspide quase, é tudo cúspide baixa. Vai entrar lá dentro, vai tocar uns pontinhos, vai tocar os dois lados, mas não é tripoidismo igual o dente natural, que tem cúspides maiores, entrando dentro de fóssolas, e aí tem as guias que protegem, então aquilo desencosta. Em caso da dentadura, que não tem proteção mútua, o pessoal ia raspar tudo ao mesmo tempo, as cúspides têm que ser baixas, porque senão vai virar um récord que vai começar a doer a cabeça dela, esse récord com cúspides grandes, então cúspides mais baixas, e aí é um movimento que toca tudo sempre, toca tudo sempre. Então é bem diferente a dentadura, mas quando a dentadura é feita de uma forma errada, a pessoa tende a se acostumar rápido com uma dentadura nova, porque volta tudo para o lugar correto, os músculos, a posição da mandíbula, a dimensão vertical de oclusão, é lógico que tem um período de adaptação. E outra coisa muito importante é provar os dentes na dentadura. Os dentes a gente monta no laboratório e alguns dentistas já falam, pode acrilizar, monta e acriliza, porque ele quer para amanhã. Isso daí chega na boca, a pessoa não gosta às vezes, fala, nossa, mas está grande, Está meio grande, nossa, eu fui em casa, todo mundo começou a rir da minha cara, e não usa nunca mais. Então, é muito importante colocar os dentes na cera, pôr o espelho para a paciente e ver se ela gosta. Leva o marido junto, leva a esposa, palpita, para não chegar em casa e ficar, nossa, que dentão, isso acaba o trabalho e o psiquê do paciente, entendeu? Então, é bom sempre acompanhar, mesmo agora no caso de corona e de máscara, acompanhar alguém para ver o dente na cera e se não gostar, fale agora, porque depois não tem jeito, vai para um processo de acrilização, a cera vira resina e o dente não movimenta mais. na cera, você pode pôr o dente para baixo, para cima, trocar de dente, por outro formato, então, é muito importante. Eu fiz um flashback de prótese total porque tem a ver, porque tem a ver também com oclusão e com assunto oclusão, prótese, no caso, logo vamos começar a estudar também resina acrílica, quando acabar esse assunto oclusão, aqui eu vou adiantar aulas teóricas de materiais, então, em breve estaremos estudando também resina acrílica, porque a gente vai fazer provisórios que são de resina acrílica e depois vão fazer aparelhos de orto e tudo mais, então, em breve teremos uma aula de resina, ok? Então, fiquem atentos aí. Deu para esclarecer? Ou não rolou? Não, entendi, Mar. É isso mesmo que eu estava, porque o principal, a mordida da pessoa vai ser os primeiros passos, né? É igual você falou, o encaixe dos músculos, tudo, né? Então, depois, acho que o dente posto na posição correta, essa chave do oclusão vai ser até mais confortável para a pessoa, se tudo, o primeiro passo estiver certinho, né? Perfeito. Então, aí vai ser mais confortável, porque vai ter uma mordida melhor, melhor equilibrada os dois lados ao mesmo tempo, né? Certo. Tudo na prótese é uma somatória de erros, né? Você tenta medir o gesso certinho, água e peso, tal, para controlar a expansão, para não ficar uma coisa sem previsibilidade. Então, se você erra no gesso, tem muita bolha, alguma coisa, é o começo. aí vem outro errinho, a cera contrai, né? A cera tem uma contração, você está fazendo trabalho de cera, ela contrai 0,3%, isso talvez interfira. Aí depois o revestimento que você faz, também, você pode errar a proporção, e bababá. Aí quando você vai ver um errinho, 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 no final, a prótese não encaixa, né? Então, mesmo na dentadura, tem vários passos que têm que ser seguidos, né? Começa lá no exame clínico da paciente, do perfil dela, da idade dela, e depois a moldagem, depois os materiais são usados, depois a relação cêntrica é onde os dentistas mais erram, Que tira a mordida do paciente, vai para o laboratório, ele monta o dente, aí quando volta para o dentista, ele percebe que a oclusão não está correta, tipo, ela fecha e fica assim, vai falar, ai meu Deus, tirei a mordida errada a vez passada, aí ele devolve para o laboratório, fala, ó, eu fixei de novo aqui, e agora ele está mordendo certo, remonta para mim esses dentes, aí você tem que ver, você tem que ver,